Vamos lá, ó, isso aqui é a palmeira imperial, certo? Essa palmeira, ela dá uns frutos, quando ela cresce, os frutos dela é da própria semente. Eu tenho algumas mudas aqui em casa. Aí quando ela cresce, ó, pra cá, ó como ela fica bonita, ó. Tá vendo? Aqui em casa eu tenho umas oito. Tá vendo aí o tamanho dela? Aquela dali também é a imperial. Aí ela quando, ó, essa daí elas vão botar uns cachos que vão produzir os frutos, uns cachos bonitos. Então essa dali já tem, ó. Essa daqui já tem, ó. Pra cá, tá vendo essa daqui, ó? Ó o cacho lá em cima, ó. Tá vendo aquele cacho? Vamos subir lá pra mostrar. E esse cacho aí, produz, aquilo tudo ali, produz umas flores branquinhas que as abelhas gostam. E depois, cada bichinho daquilo ali é um amêndoa que vai dar uma plantinha nova, igual essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Essas amêndoas, elas crescem. Deixa eu procurar aqui um, ó. Ó. Tá vendo, ó. Cada bichinho desse é uma nova palmeira nova. Nova palmeira nova foi boa, né? Mas é uma palmeira que quando você planta, fica, nasce uma palmeirazinha nova. Eles brotam, esses caros, esses bichinhos, são essas palmeirazinhas novinhas, assim, ó. Aí, vamos olhar aqui, ó. Ó, aquela dali, aquela dali vai cair, ó, pra botar nova. Essa daqui já tá colocando, já colocou uma nova. Vamos subir aqui, vamos ver. E tem umas abelhas que adoram elas. Né? Tem umas abelhas aqui, rando. Vamos olhar aqui de cima, pra vocês verem. Ó. Aí, observa, ó. Tá vendo aqui os cachos? Ó. Cada bichinho desse aí, é uma amendozinha daquela, ó. Essa daqui ainda não botou as florzinhas, não. Essa daqui botou as florzinhas, ó. Quando bota as florzinhas, ó. Vamos botar a abelha que tem aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. Coisa linda aí, ó. Bota essa flor branca. Ó. Coisa linda, né? Aí, as abelhas tiram o néctar da flor, para produzir o mel, ó. Tá vendo essa florzinha branca? Elas adoram. Cada bichinho desse, cada amendozinha dessa, ó. Ó. É uma nova fruta que vai nascer. É uma nova palmeira. Tá vendo, ó? Ali também é outra. Ó ela daqui, ó. Como é bonita, tá vendo? Lá aqui em casa eu tenho uns, tenho oito. Mas eu vou plantar uma muda lá na fazenda, eu vou plantar uma muda. Certo? Então, muita gente não dá valor. Essas abelhas aí, que muita gente não dá valor, dizem que elas produzem o mel excepcional. Que, inclusive, é muito difícil, né? Você encontrar o mel delas. Chama. Algumas pessoas chamam de Arapuá. Mas tem outro nome científico, que eu também não sei lhe dizer. Certo? Olha como elas são lindas. Eu vou plantar mais umas palmeiras dessas lá, lá no sítio lá do Mauritio. Pra... Ficar bacana, ó. Tá vendo? Elas, produtos tirando o néctar da flor. Cheio de abelha aí, ó. Ó. Cheio de abelha. Tá vendo? Coisa linda, linda. Essa florzinha branca dela aí. Ela bota a flor depois dos frutos. Aí, pra esses frutos vão madurecer e dão aí uma nova palmeirinha. Certo? Valeu, gente. Tchau. Fui. Os sonhos já estão dando trabalho ali. Tchau. 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 Tchau.